Digão também vai, Hudson tá na segunda trave, veja o levantamento, Digão subiu a bola, passou e foi à direita do gol, Iago Felipe, o Nino, o Nino chegou tocando nas costas da bola levantada, ela saiu à direita do gol do Botafogo. O Nino, rapaz, deu uma chapada de pé direito. Luiz Fernando protege, Egídio vem na marcação, levou pro pé direito, bateu cruzado, a bola passou, sobrou pro chute no cantinho, a bola vai pra fora, Luiz Henrique bateu à direita do gol do Muriel. O jogo começou legal, meus amigos, primeira chegada do Botafogo e ficou ali pedindo pra ter uma chance real de gol, tá aí o garoto Luiz Henrique, Danilo Marcelos recebe na esquerda, Pedro Raul tá lá pedindo, bola pra ele, olha o Pedro Raul, espalma, voltou, Pedro pra fora. Muriel fez grande defesa, não deu nem pra narrar direito o Muriel, porque bola voltou no pé do artilheiro, mas grande defesa com a mão direita. Ronda de novo, levantamento para o Pedro Raul, de cabeça, bola na fã da direita do gol. Autorizando o Nenê pra fazer a cobrança. Nenê com fé no pé, pra fora, esquerda do gol. Futebol na gol, aqui emoção. E aí comigo tem o Fred pedindo, tem o Elton, cruzamento pro Fred, agora passou, caiu no Elton, e agorafficado no Felipe's jogador, tocou no Fred e bateu, gol. Tem a chance overtimico. Mas eu tenho uma chance pro período o últimos tempo. O jogo vai ficar mais aberto Luiz, você vê que הרota já pisou na área do Fluminense né, o que isso americii, Você não tem a marcação do Ronda como volante. Aí o Furnace saiu rápido no contra-ataque pra possibilidade do Fred finalizar. Primeira finalização dele no jogo, né? Primeira finalização da Fera no jogo, rapaz. Bolão pro Luiz Henrique. O domínio não foi legal. Passou recebendo o Danilo Marcelos. Pega o Raul, tá pedido na marca do pênalti. Danilo Cruzado. Quem vem de trás? Bruno Ronda pro Bruno Nazário. Girou o pé direto. Atrave! Ficou maduro o gol do Botafogo. O Danilo foi no fundo. O cruzamento buscava o Luiz Fernando. O Ronda botou pro Bruno que cortou o Egídio. E carimbou a trave. O japonês entrou no jogo, Luiz. O jogador quando entra no jogo decisivo como ele é, qualificado, o Botafogo cresce. Vai lá o Michel Araújo pra bola. Cobrança. Olha o toque de cabeça. Gatito! O Evanilson fica lamentando. Ele e o Gilberto estavam inteiros. O Evanilson subiu. O Gilberto ficou só olhando. Atenção, atenção. E o Evanilson deixou meio de lado pro Gatito Fernandes fazer boa defesa. Primeira grande defesa do jogo, né? Bom dia, é o epaíris. Bem. Obrigado.